Nesse mês de dezembro, o INSS vai pagar as diferenças da antecipação do auxílio-doença a 1,1 milhão de beneficiários que dependiam da perícia presencial, mas não conseguiram devido à pandemia. Em outubro, já foi feita a primeira etapa de antecipação de diferenças que beneficiou quase 500 mil segurados. Nessa segunda etapa de antecipação, mais de 600 mil segurados terão seus processos analisados de forma automática. Para o procedimento de revisão, será calculado o valor do auxílio-doença devido ao segurado e serão descontados os valores já recebidos a título de antecipação. A enfermeira Arianna, que contraiu a Covid-19, recebeu o auxílio-doença e agora terá direito à diferença. Vai ser de grande valia para ajudar a comprar medicamentos. Eu tenho que arcar com despesas que eu não tinha antes, como medicamentos para melhorar a imunidade do organismo. Quando o INSS terminar o processo de revisão, ele vai emitir carta ao segurado com todas as informações sobre o procedimento realizado. Mas, se ele não receber a carta ou se ele quiser maiores informações, ele pode acessar o meu INSS ou ligar no 135. Ainda não, 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 não.